Oi pessoal, como que vocês estão? Espero que esse vídeo encontre vocês muito bem, aqui é a Rey e hoje eu tô de volta, finalmente estou de volta com o último vídeo prometido pra vocês sobre a série Bridgerton, então eu falei sobre todos os sete livros e eu aqui não vou falar sobre o último livro que é um conto de cada uma das personagens porque é justamente um conto que a gente vai ter cenas de personagens da série depois que os livros deles terminam e aqui eu tô vindo com esse projeto pra falar das histórias principais então o último livro eu acabei decidindo não trazer aqui pra vocês mas fiquei devendo então falar com vocês, comentar com vocês sobre a minha experiência com a leitura do último livro da série que é o A Caminho do Altar e que a gente vai conhecer a história do Gregory que é o filho homem mais novo de todos os oito filhos da Lady Violet Bridgerton lembrando que esses vídeos aqui são com e sem spoiler aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar a playlist com todos os conteúdos que eu já fiz sobre Bridgerton tanto sobre os livros quanto sobre a adaptação pra série inclusive eu fiz vídeos sobre a terceira temporada tá tudo aqui nessa playlist, vou deixar aqui na descrição pra você ir lá conferir todos os vídeos enfim, ir acompanhando esse projeto que começou, gente, há mais de um ano eu confesso pra vocês, demorei bastante por algumas questões de muitas vezes eu, assim, sendo muito sincera eu esquecer de gravar vídeos em outros momentos eu até lembrava de ter que gravar mas aí eu tinha outras prioridades, sabe? de conteúdo pra trazer aqui pro canal seja de trabalho, enfim e acabei deixando, né? foi sempre ficando pra depois e os dois últimos da série eu acabei trazendo mais recentemente aqui pro canal inclusive esse vídeo que eu tô gravando agora pra vocês que é sobre o livro do Gregory eu precisei reler porque já fazia bastante tempo que eu tinha lido o livro dele, né? porque na época que eu li, gente, eu li todos os livros na verdade eu li do 3 ao 8 de uma vez só alguns anos atrás eu acabei comprando o e-book que tem o box com todos os livros da série e eu acabei lendo do terceiro até o oitavo, né? até o final, na verdade, até o nono livro ali de uma vez só então eu li tudo um atrás do outro então alguns detalhes de alguns livros eu não me lembrava por exemplo, o do livro do Gregory que foi justamente o último que eu li mas como faz tanto tempo, assim, né? desde que eu li eu resolvi reler pra poder gravar pra vocês o conteúdo mas, enfim, sem mais demora, né? que eu já tô aqui enrolando muito nessa introdução vamos falar sobre a história do Gregory que é, como eu falei, então o irmão mais jovem dos meninos, né? porque o livro de número 7 que é o da Hyacinth, né? tem o casamento da filha mais nova dentre todos os irmãos, né? que é a Hyacinth ela acaba casando um pouco antes do Gregory e agora a gente tem a história do próprio Gregory descobrindo, né? a sua história de amor a gente vai descobrindo junto com ele a sua história de amor que já começa, digamos de um jeito bastante surpreendente, né? eu, pelo menos, comecei a história do Gregory já bem, assim, interessada porque começa a gente tem o início da leitura com um prólogo em que o Gregory vai estar invadindo um casamento e sabe aquela cena do, tipo assim se alguém tem alguma coisa contra esse matrimônio fale agora o cálice para sempre ele chega na igreja e fala para, não casa com ele eu amo você, não casa com ele pelo amor de Deus eu que te amo não casa com ele então a gente fala assim meu Deus o que vai acontecer, né? porque o Gregory está, de fato interrompendo um matrimônio e depois que a cena desse prólogo é fechada a gente volta no tempo pra alguns meses antes em que a gente vai acompanhar então a história começando nosso querido Gregory ele é o último da família, né? dos irmãos ali a se casar então isso quer dizer que ele já viu todos os seus irmãos se casando antes dele e ele já viu todas as histórias de amor tendo acontecido antes dele então quando chegou na vez dele ele já estava convicto de que o amor existe de que ele vai encontrar, né? a sua parceira ali o grande amor da sua vida então ele é aquela pessoa que está totalmente aberto para o amor para o romance ele está super aberto ao casamento também ele só precisa encontrar realmente a pessoa da sua vida e ele sabe que ele vai ter possibilidade de encontrar a pessoa da sua vida alguma vez porque todos os irmãos dele também já passaram por isso então ele acompanhou os dramas ali do romance de todos os seus irmãos antes dele então ele é uma pessoa, né? que está, assim, super disposto a se relacionar a ter um amor a se casar e aí já no começo do livro ele vai ficar encantado vai ter um momento, assim, que ele vai ter como se fosse aquela cena de amor à primeira vista, sabe? pela senhorita Hermione ele só vê ela de costas, né? ele vê a nuca dela, assim, vê ela de costas e tal num baile e ele já fica essa é a mulher da minha vida é por esse pescoço que eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer pra poder ficar com essa menina então, tipo assim ele já começa naquela paixão louca vassaladora ele nem tinha visto a cara da menina não tinha nem conversado com ela ele já está encantado pela garota e aí ele vai, né? aos poucos se aproximando dela e a gente vai conhecer mais dessa senhorita que é a Hermione e da sua melhor amiga que é a Lucinda Lucinda que é uma menina que, assim, a gente vai ter também ali a narrativa pela perspectiva dela, né? já que a gente vai descobrir é óbvio que a protagonista da história no caso vai ser ela, né? a senhorita Lucinda então, tem inclusive ali alguns capítulos, né? que vão ser pela perspectiva dela e a gente vai ver essa senhorita, né? a Lucinda ali que é amiga da Hermione já de muitos anos elas estudaram juntas numa escola pra meninas e ela, assim, sempre se colocou no lugar dela entre aspas porque a Hermione por todos os anos que a Lucinda conhece ela ela sempre foi a menina de parar o trânsito a menina que sempre, assim, chamou a atenção de todos os homens ali da sociedade então, ela sempre foi aquela sabe aquela pessoa que se destaca que todo mundo quer chegar perto que todos os caras querem tentar uma coisa com ela então, ela já tá acostumada com isso e quando acontece de o Gregory ver ela e ficar encantada por ela ela já fica assim só mais um, né? só mais um dia na minha vida que a gente tem que dar com mais um cara que tá caidinho pela minha amiga então, a gente vê, né? isso sendo trazido ali no começo da história mas a gente também tem a informação de que a senhora da Hermione ela já tá apaixonada por um cara e ela já tem, assim, toda a sua, sabe? o seu amor destinado pra esse cara e a gente vai entendendo mais pra frente que é um romance proibido esse cara com quem ela tem, né? essa paixão com quem ela quer se casar na verdade, não é possível que ele se case a gente vai entendendo isso, né? conforme a história vai vai se encaminhando mais pro meio e, por outro lado a Lucinda ela é uma menina que tá tentando botar um pouco de juízo na cabeça da amiga porque, né? ela sabe que esse casamento não é possível de acontecer e ela, assim, dentro do que tem as normas ali da sociedade e ela entende que essa amiga dela precisa se casar com um homem de posses, né? mesmo porque ela mesma já vem de uma família, né? de pessoas ricas a própria Lucinda também vem ali de uma família, né? também de posses se eu não me engano o irmão dela era um visconde ou ia herdar o título do pai alguma coisa assim quando ele atingisse a maioridade ela vem de uma família realmente, assim, de pessoas de posses, né? de títulos e tal então ela sabe que, assim esse romance da amiga com esse cara que ela tá apaixonada não vai acontecer e ela vê no senhor Bridgerton uma possibilidade de essa amiga poder, enfim se casar com alguém da alta sociedade, né? então ela começa ali tentar ajudar o Gregory a, sabe? conquistar a Hermione então ela entra no jogo dele, assim e vai tentando, sabe? dar umas dicas do que ele pode fazer pra poder conquistar ela e ele vai tentando, assim realmente dando sabe? seu sangue, quase pra poder conquistar a Hermione que não tem olhos pra ninguém ela só tem olhos pro carinha lá que é por quem ela está apaixonada e com isso, inevitavelmente a Lucinda e o Gregory eles vão se aproximar assim, eles vão ter uns momentos juntos e tal então eles vão meio que virar amigos só que tudo com essa ideia, né? de realmente aproximar o Gregory da Hermione porém, enquanto eles estão ali, né? conversando o Gregory e a Lucinda pra poder tentar fazer com que a Hermione fique caidinha por ele eles vão acabar trocando assim, um pouco de confidências, né? ele vai falar muito sobre a visão que ele tem sobre o amor ele comenta sobre isso, né? pra Lucinda porque a Lucinda ela é uma menina muito ai gente, o vento peraí voltei continuando porque a Lucinda ela é uma menina muito pragmática que desde criança foi criada ali pelo seu tio, né? já que ela e o irmão são órfãos então esse tio ficou com a guarda deles e ele é o responsável por ela ele recriou ela a vida inteira mas ele teve aquela ele deu pra ela aquela criação bem afastada, sabe? bem distante então ele não foi uma figura paterna pra ela, né? então ele criava ela assim realmente tipo só por obrigação mesmo e aí ela cresceu nesse ambiente em que ela não tinha assim, muito contato com amor nem nada do tipo e ela sempre cresceu com essa visão de tipo assim ah, eu vou fazer o meu dever a minha obrigação aqui ir pra com a minha família que é ou vai descer meu tio e casar com quem ele mandar eu casar porque inclusive isso é uma coisa que a gente já começa o livro sabendo, né? que ela tá prometida em casamento pra um outro cara inclusive ela nem vai ser apresentada na sociedade porque o tio dela fala que não tem não tem porquê ela ser apresentada, né? pra sociedade se ela já tem um pretendente, né? já que na época o que acontecia era, né? as pessoas principalmente as moças elas eram apresentadas ali na sociedade como tipo assim estou aberta pro casamento então mercado casamenteiro temos aqui mais uma né? mais uma pessoa disponível então era basicamente isso daí ele não via objetivo, né? não via o porquê fazer isso e ela só ia aceitando, assim né? ela sempre foi uma pessoa muito resignada e muito pragmática então pra ela era tudo muito assim simples de ser resolvido, sabe? só que quando ela começa a conversar com o Gregory ela começa a ver mais sobre a visão de mundo que ele tem, né? a respeito do amor a respeito da família, né? ele que vem de uma família muito grande ela que não tem uma família muito extensa ela só tem o irmão dela ainda assim eles foram criados, né? meio separados o tio dela não tinha muito muito contato com ela então, enfim, né? ela vai seguindo a vida porém vai tendo, sim algumas diferenças de perspectiva com como ela vai convivendo mais ali com o Gregory enquanto ela vai tentando ajudar ele a conquistar a sua amiga só que é claro que a gente sabe que em algum momento ali as coisas não vão seguir exatamente pelo caminho que a gente tava achando que ia seguir ali no começo do livro já que a gente já sabe desde o começo que a mocinha da história não é a Hermione é a nossa amiga Lucy a gente tem ali o apelido dela de Lucy mas o nome dela é Lucinda e lá pela metade do livro vai acontecer alguma coisa que vai fazer com que esse plano deles não dê muito certo e as coisas vão pra outros rumos pra outras situações e aqui eu vou começar a comentar com spoiler o que acontece a partir de então eu tô assustando que é pegar spoiler você pula pro final em que eu vou dar as minhas considerações finais mas basicamente o que vai acontecer no meio do livro que vai ser um grande escândalo é essa menina Hermione que em algum momento ali ela vai de algum jeito foi uma das coisas inclusive que eu achei meio mal explicadas mas enfim de uma hora pra outra ela que tava ali super apaixonada e tal e que tinha esse cara que é o secretário do pai dela o cara com quem ela era apaixonada é o secretário do pai dela é um cara que não tem posse não tem título não tem nada então ela não pode se casar com ele e a Lucinda passou boa parte do tempo ali várias ocasiões ela falava pra amiga isso não vai acontecer você não pode se casar com um cara desse e tal por causa das questões sociais da época lógico que eu não falo desse jeito que eu tô falando mas ela toca ela toca nesse assunto com ela ela fala olha sabe que isso não vai poder acontecer então ela tenta fazer com que a amiga mude de ideia com relação a esse casamento e se abra abra possibilidades pra ter outros pretendentes inclusive é muito por causa da Lucy dando uns empurrões que ela vai acabar inclusive tomando café da manhã junto com o Gregory então ela vai ter ali um momento junto com o Gregory que inclusive é o primeiro momento que faz com que ela pense que pode existir uma outra possibilidade mas ela é muito irredutível na primeira metade do livro com relação a se abrir possibilidades pra outros pretendentes porque ela fala muito sobre esse sentimento sobre como pra ela foi uma coisa muito inexplicável essa questão de se apaixonar é uma coisa muito assim fora desse mundo e tal é uma coisa transcendental então assim ela fala do romance da questão de ela estar apaixonada pelo cara de um jeito assim olha muito profundo e aí tem esse café da manhã que ela tem ali com o Gregory e aí ela vai depois depois disso depois que acontece isso o irmão da Lucinda chega ali que é o Richard se não me engano ele chega e ele foi ali naquele lugar que é a casa do Visconde o que acontece a Kate que é a esposa do Anthony do Bridget a Visconde ela agora é essa mulher que organiza bailes organiza situações sociais para juntar casais fazer com que as pessoas se interajam então ela é uma organizadora de eventos muito boa por sinal e ela é a responsável por vários dos eventos que eles vão estar participando então essas pessoas que estão ali são todas convidadas inclusive a Hermione e a amiga Lucinda então elas estão ali hospedadas como convidadas para poder participar desses eventos que a Kate está organizando só que aí vai chegar o irmão da Lucinda ele chega nesse lugar de uma hora para outro sem avisar ninguém e a princípio ele chega ali a mando do tio o tio dele mandou ele lá buscar a Lucinda para poder levar ela de volta porque eles tinham que resolver algumas coisas inclusive a gente vai descobrir depois que é com relação ao próprio casamento dela com esse Lorde para quem ela está prometida então o irmão dela chega lá e acabam convencendo ele a passar mais uns dias ele só ia ali realmente para poder buscar ela e ir embora então convencem ele a passar mais uns dias ali e ele aceita e muito porque ele também é uma pessoa que fica interessada pela Hermione então para ele é mais uma sei lá mais uma desculpa para ele passar mais alguns dias perto da Hermione então ele acaba aceitando ficar ali ele passa uns 2 ou 3 dias por ali e nesses 2 ou 3 dias a gente vai descobrir que o Richard o irmão da Lucinda e a Hermione vão se encontrar numa situação escandalosa que vai fazer com que eles precisem se tornar noivos então a menina que até pouco tempo atrás estava falando apaixonada do cara que ela ama agora ela estava sabe numa situação escandalosa com outro cara e aceitando de bom grato se casar com ele então assim eu achei esse ponto da história eu achei muito nada a ver sabe tipo assim não fez sentido foi muito rápido foi uma coisa muito de uma hora para outra para mim pareceu muito de repente e não foi muito de acordo com o que essa menina vinha falando desde então então para mim isso já foi a primeira divergência dessa história mas enfim é o que acontece o irmão da Lucinda vai acabar ficando noivo da melhor amiga dela então para o Gregory já não existe mais Hermione tá ela não está mais disponível ele realmente perdeu né a mocinha ali que ele achava que fosse a mulher da vida dele e o mais surpreendente para ele é que ele tipo assim não se importa muito sabe ele achou que deveria ter ficado mais assim devastado e para ele foi só mais um acontecimento então isso foi um pouco digamos revelador para ele com relação aos seus sentimentos se ele realmente amasse essa moça ele estaria acabado e ele não está ou seja refletindo sobre isso o menino Gregory começa a pensar realmente se ele de fato amava essa menina e daí a gente vai tendo a história correndo também pelo lado da Lucinda né porque agora o tio dela chamou ela para poder conversar resolver ali os detalhes do casamento porque ele já quer casar logo ela com esse cara e aí ela vai acabar contando para o Gregory né quem é o noivo dela e ele fica assim tipo ela não vai ser feliz com esse cara porque o Gregory sabe que o pretendente dela ele é gay né o pretendente da Lucinda ele não é um heterossexual e tipo assim ele depois fica sabendo disso ele fala esse cara não vai fazer ela feliz e tal e ele começa também a ter conflitos né com relação a seus sentimentos com relação a Lucinda então a partir daí que ele começa a ver a Lucinda com outros olhos né na verdade ele já estava vendo ela com outros olhos mas essas pequenas coisas vão fazendo com que ele fique ainda mais com mais certeza dos sentimentos dele com relação a ela e ela também né tipo assim até o momento ela só estava resignada com a ideia de se casar com esse cara que ela tinha sido prometida porém nesses momentos aí que ela dividiu com o Gregory né esse tempo que ela passou com ele ela acabou também assim tendo um vislumbre do que poderia ser né um relacionamento conjugal assim sabe com pessoas que se amam então ela começa inclusive a olhar pro Gregory com outros olhos e a pensar né nessas coisas que ela estaria perdendo caso ela só seguisse com o plano do tio ali de já se casar né por exemplo ela não iria mais em festas ela não iria em eventos ela perderia algumas coisas da juventude e isso acaba fazendo com que ela já sinta sabe esse luto prévio de tudo aquilo que ela não viveu e daí a gente vai ver né que o romance vai começar a se desenvolver entre os dois a partir daí e o próprio Gregory ele vai fazer um vai bolar um plano ali junto com a irmã dele que é a Daphne a duquesa que vai inclusive dar um evento ali na sociedade e ele vai convencer a irmã a convencer o tio dela o tio da Lucinda a convidar a Lucinda porque a princípio o tio dela tinha falado aquilo né tipo você não precisa mais em eventos sociais porque você já está noiva você vai se casar e como a Daphne é uma duquesa ele não pode dizer não assim pra uma duquesa então ele acaba aceitando o convite que ela faz pra Lucinda ir nesse evento e é nesse evento aí que eles vão né o Gregory e a Lucinda vão inclusive falar mais sobre os seus sentimentos vai rolar uma pegaçãozinha e tal e enfim né a gente vai ver a partir desse momento que eles de fato se amam e a coisa vai se desenvolvendo a partir de então eles vão tentar se manter juntos eles vão tentar manter ali o relacionamento deles porém em algum momento ali né quando ela decide né a Lucinda decide conversar com o tio dela pra cancelar o casamento dela que já vai ser na semana seguinte né isso tipo assim uma semana antes do casamento dela ela vai tentar conversar com o tio pra poder cancelar o casamento com o rapazinho ali que ela foi prometida e tentar casar com o Gregory e o tio dela vai falar que não pode que ela não pode sair desse acordo porque vai inventar lá uma história de que o pai dela seria um traidor né do rei que ele estaria né ali juntinho com o Napoleão que né na época tava rolando todas aquelas guerras ali envolvendo Napoleão Bonaparte a Inglaterra também envolvida e tal então o tio dela vai falar pra ela que o pai da Lucinda ele era um traidor do rei e que o pai ali do rapazinho né que vai ser o futuro sogro dela o suposto futuro sogro dela ele sabe de toda a situação envolvendo o pai dela e ele tá assim manipulando eles enfim tá chantageando eles pra que esse casamento ocorra porque o objetivo do pai do rapaz é casar ele com uma moça pra assim mostrar pra sociedade que o filho dele é hétero e ele tá ali junto com uma moça de renome né de uma família de renome e enfim né estão casados e é isso entendeu então ele quer mais ele tá mais preocupado com a fachada do filho dele né então ele quer que o filho dele case com alguma moça a todo custo e ele vai usar isso como né esse argumento da traição né de o pai dela ser um traidor como uma moeda de troca então ela tá meio que sendo a pessoa vendida entre aspas assim dentro desse acordo e daí ela vê né que realmente não tem ela não tem saída não tem opção porque esse escândalo tem assim iria manchar o nome não só dela mas de toda a família o irmão dela perderia o título a melhor amiga dela também ia pra enfim né ia dar um rolê gigantesco assim na família né um rolê muito grande na família e ela decide que ela vai seguir com o plano de se casar com esse cara por mais que ela ame o Gregory né então ela nega pra ele né quando ele faz esse pedido né de se casar com ele então ela nega se não me engano eu acho que ela nega antes de rolar o casamento mesmo mas o que vai acontecer né ela vai seguir adiante com a ideia do casamento e no dia do casamento ela vai estar super triste porque ela não quer casar com ele né ela quer casar com quer ficar com o Gregory e o Gregory tá de longe assistindo tudo junto com o Colin né então ele acaba arrastando o Colin junto com ele e eles ficam de longe assim de butuca só assistindo né as pessoas chegando na igreja e tal e ele acha que ela vai desistir né em algum momento ele acha que ela vai abandonar o casamento em algum momento e acaba que ela não faz então ele resolve invadir o casamento e tenta impedir com que ela se casa faz ali maior cena na frente da sociedade inteira um monte de né cochicho bafafá e tal e ela acaba né ele entra lá e pede pra ela ela fala não casa com ele eu te amo não casa com ele casa comigo e ela fala não não vou casar com você eu vou casar com o fulano que já está aqui na minha frente porque né ela tá sentindo a obrigação de casar com ele ela acha que não tem outra alternativa e o Gregory vai sair dali humilhado mas ele vai ficar com uma pulga atrás da orelha e vai tentar descobrir o que que tá acontecendo por que que ela tá seguindo com esse plano porque ele sabe que ela ama ele e ela assim pela forma como ela tava falando ele sabe que tem alguma coisa por trás sabe daí ele vai acabar descobrindo de alguma forma que ele né o cara ali tá chantageando ela tá obrigando ela a se casar e a partir daí que a gente tem né o final da história surgindo né então a gente vai ver todo o grupo de pessoas ali tentando resolver a situação não só o Gregory como a Hermione que acaba ficando sabendo também e o irmão da Lucinda que é o Richard né que acaba ficando sabendo também e eles tentam fazer assim uma força tarefa pra tirar a Lucinda dessa situação e também limpar o nome do pai deles porque enfim né a gente já vai vendo ali pro final da história que de fato não era o pai dela o tal traidor ali do rei né então a gente vai vendo a coisa mais se encaminhando pra esse sentido no final da história e a gente tem né aquele bafão de final de livro realmente em que tudo vai né tudo vai pro ventilador e as coisas vão tentando ser resolvidas né porque a gente vai descobrir inclusive que foi o tio dela na verdade que foi o traidor e não o pai então né as coisas vão sendo reveladas e a partir daí a história vai se encaminhando pro final feliz mesmo que é o anulamento né o casamento vai conseguir ser anulado porque ela chega a se casar com o cara né porém eles acabam anulando o casamento porque o casamento não foi consumado então eles fazem isso né acabam decidindo pela anulação do casamento e o Gregory casa com a Lucinda e a gente tem o pós-face né na verdade teve o prólogo no começo agora o epílogo né a gente teve o epílogo ali em que mostra eles alguns anos no futuro e a Lucinda dando a luz ao seu nono filho não oitavo filho seria o oitavo só que daí vão descobrir ali na hora do parto que são gêmeos então o Gregory acaba batendo a mãe dele na disputa de quem teria mais filhos né então quando como a Violet teve oito filhos o Gregory teve nove porque a última gestação foram de gêmeos né então é até o momento que ele fica tipo meio assim sabe meu Deus do céu sabe a gente tem que parar com isso a gente tem que parar de fazer filho porque não tá dando mais sabe assim gente tá tendo dificuldade já de manter oito crianças agora sete crianças do caso agora vem mais duas enfim então a gente vê essa cena assim que é até bem divertida né mostrando o casal alguns anos depois já com uma penca de filhos e ele assim né ganhando da Violet quando né em relação ali a quem tinha mais filhos então ele foi o Bridgerton que mais teve filhos e o livro acaba assim né esse é o feliz para sempre Gregory então a gente tem essa história acabando desse jeito falando agora das minhas considerações finais gente a primeira vez que eu li o livro do Gregory eu lembro que eu achei que foi mais assim foi o que eu achei mais sensual foi o que eu achei menos sei lá mais sem graça mas agora depois que eu reli eu mudei de ideia eu gostei da história dele eu achei a história dele muito legal porque começa já com essa ideia de que ele já é uma pessoa que está preparada pronta para o amor ele já está pronto para seguir com a sua vida ali né amorosa e ele está disposto a tudo né inclusive a entrar numa igreja e impedir um casamento eu gosto da história eu gosto como ela é construída né eu gosto que tem essa ideia de ele a princípio achar que está apaixonado por uma moça e descobrir que na verdade não está eu gosto de como a Julia Cunha conseguiu construir né essa relação de amizade entre o casal né que está ali com o objetivo em comum antes de desenvolver a questão do relacionamento né a questão do romance gostei eu gostei do livro né num geral assim teve algumas coisas que não me agradaram tanto por exemplo no final do livro né mas lá quando as coisas já estão meio que se encaminhando para o fim em que o Gregory já descobriu que a Lucinda está sendo chantageada e ele vai querer resolver as coisas por ela porque ela por ela assim ela ia conseguir ela já estava assim resignada a seguir a vida dela sendo infeliz com uma pessoa que ela não ama mas mantendo a família dela segura né e o Gregory ele quer achar uma saída para isso né ele quer fazer uma tentativa de libertar ela dessa situação e para isso ele acaba fazendo uma coisa muito ruim muito errado tipo assim eu fiquei muito com raiva quando eu vi o que ele estava fazendo com ela né para impedir que ela faça alguma coisa né e impeça ele de tentar resolver a situação então tipo como ele não confiava que ela ia ficar quieta né ele acaba fazendo uma coisa ali que eu falei olha Gregory você caiu um pouco no meu conceito aqui porque né tipo não precisava para tanto eu acho mas enfim então o artifício que ele acaba usando ali no final da história para poder conseguir né deixar o caminho livre para que ele faça o que ele precisa fazer para resolver a situação toda então foi um livro que eu curti tá curti ter relido enquanto eu ia lendo eu ia lembrando de algumas coisas já da minha experiência da primeira leitura e eu gosto da personagem eu gosto da Lucy eu gosto de tudo na verdade assim no livro sabe eu não sei porque na época que eu li eu achei que esse foi o mais sensual talvez porque eu tenha lido tipo todos um um depois do outro assim sabe e o da Hay que é o anterior eu tinha gostado muito porque ele tem uma questão mais de investigação tem um suspense tem um mistério assim sabe que me empolgou muito na leitura mas a história do Gregory assim ela é mais morna ela é mais calma as coisas acontecem mais tipo tranquilamente porém mesmo assim temos uma história que é divertida que também emociona não é tão hot assim né a gente não tem cenas tão picantes e enfim né eu acho que foi sim uma boa leitura e no momento né em que eu gravo agora o vídeo eu acho que de todos os livros da série o que eu menos gostei vai ser o da Eloise porque eu acho que a Eloise merecia mais eu acho que ela merecia um romance mais legal eu acho que eu tinha esperado outras coisas pra personagem inclusive já tem um vídeo né sobre o livro dela aqui no canal enfim eu esperava mais da história dela eu esperava mais para a Eloise então eu acho que pra mim no fim das contas foi o livro que mais me decepcionou que menos alcançou as minhas expectativas mas enfim gente tá aqui o meu vídeo então sobre o último livro de Bridgerton sobre a história do Gregory espero que vocês tenham gostado de acompanhar e muito obrigada pela paciência de esperar publicar todos esses vídeos mas tá tudo aqui agora pra vocês assistirem vou deixar aqui na descrição como eu falei então o link com a playlist pra vocês assistirem os outros vídeos e eu vou finalizar o vídeo agradecendo aos apoiadores do Catarse muito obrigada por tudo gente muito muito obrigada pelo apoio de sempre a gente se vê no próximo vídeo um beijo grande e até mais tchau tchau tchau